No programa de hoje, um dos maiores preparadores físicos. Eu dizendo que fruto engorda. Tu conhece alguém que tá gorda por causa de banana. O cara que detona obesidade e goza de uma bela saúde. Com vocês, o grande Guto Galamba. E aí, de novo, mais um aviso. Para de olhar pro peito. Que beleza. Como é que você tá? Tranquilo e calmo? Eu tô maravilhoso em você. Eu tô. Vamos sair, né? Você é sempre incrível. Por quê? Por que eu quis dizer isso? Não sei por quê. O do Emílio que ele tá chateado hoje. Vamos aí. Tem que fazer. Minha vontade. Minha vontade. É igual treinar. Vontade. Não tem problema. Eu vou. Eu vou todo dia. Pra onde? Pra treinar. Mas treina? Opa. Treino. Vou, treino. Treino todo dia. Parabéns. Sente aí. Quer um troféu? Não. Que isso. Eu sou um cara que eu não tomo bomba. Você tá cavado. Eu não tomo bomba igual você. E finge que não. Aí ele vai logo na ferida do cara. Bomba eu não tomo. Mas eu vou lá todo dia. Faço de velhinho. Faço de velhinho. Faço pra não filar. Aquele que toma choque, não. Não, não. Esse é o Sammy. Esse é outro. Esse é outro. O Sammy que toma choque. É outro velho. Eu vou pra fazer. Pra não ficar... Pra não ficar um velho... Obrigado. Um velho que não anda. Sem músculo. Entendeu? Sem a memória do meu... Não andar é o alto. Eu acho... Eu acho... Que se você não fizer... Uma atividade física... Velho, você vai ficar um velho... Muito velho sem andar. Você vai ficar aquele estorto. Eu não quero ficar assim. Eu já tô indo. Eu já tô ficando velho. Eu não quero ser um velho... Sabe aqueles velhos que não andam? Sei. Qual o Alzheimer? Não, a artrite... Não, não é Alzheimer. Porque tem ligação entre uma coisa e outra. Dizem que tem, né? Não tem. Dizem a ciência, né? É. Quando dizem assim... Não, a ciência mesmo. Fala que o quê? Quantidade de massa muscular, principalmente pra membros inferiores... Quando você vai chegando na boa idade, digamos assim... Na idade mais idosa... Tem uma relação entre perda de massa muscular de membros inferiores... E desencadeamento de Alzheimer. Então, é importante o treinamento físico... Não só atividade física do tipo... Ah, vou caminhar... Vou fazer o que gosto. Não, o treino de verdade pra construir músculos... Isso vai te dar uma saúde não só física, mas mental muito melhor na idade idosa. É, tem que ter músculo, né? Tem que construir. É, não é músculo, é força. Isso. O músculo vai te dar essa força. Não é músculo, quando eu digo... Não, vocês que tem que ficar bonitinho assim... Mas vocês tomam umas putas bombas. Toma na frente e toma atrás. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É, eu tenho medo. A gente brigou? Porra. Mas toma. É que nem lá... Ó, o Silvestre. Você acha que aquele cara... Você é fake, né? Toma sim. Ele não só toma bomba. Porque as pernas são finas, olha ali. Parece um cone de sorvete. Parece uma casquinha do McDon't. Exatamente. Por que que ele é um cone de sorvete? Olha aí, ó. Só cresceu nos braços. Ele tomou óleo, óleo no braço. Nunca, nunca. Ele toma supositório de hemogenínio. Eu vou fazer um breakzinho rápido só pra Rádio Jovem. Depois a gente continua nas plataformas e todo o Brasil. Presença ilustre aqui do Galamba, que é um grande sucesso nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Gutão, negócio seguinte. Você explodiu aí. Já tá fazendo muito sucesso. E tem uma coisa que é muito interessante do seu conteúdo. É que você passa informação, obviamente, com humor. Porém, você mexe numa coisa que é muito espinhosa. Tá. Que é a turma que está acima do peso. Pode ser uma nutricionista. Pode ser uma gordinha fitness. Esse assunto, você sofre o cancelamento? Ou você usa isso como uma ferramenta pra ter mais audiência? Legal, boa pergunta. Há algum tempo eu sofria, porque a minha comunicação, ela era violenta. O que é que é a violência? É a agressividade sem intencionalidade. Gratuito. Gratuita, só pra querer agredir mesmo. E hoje não. Eu sou como se fosse aquele amigo intercessor, sabe? Que se você estiver fazendo merda, eu vou dizer, Daniel, tá errado, irmão. Boa. E tá errado por causa disso, disso e disso. Acorda pra vida, senão vai dar merda mais na frente. Certo. Então as pessoas começaram a entender que quando eu falo, mesmo que de maneira mais incisiva, não é pra machucar, é pra dar um se ligue, velho. Porque a gente só tem duas formas de ver e viver a vida de uma maneira diferente. Ou a gente vai pelo amor ou pela dor. E a gente não tá pronto pra ir pelo amor, não, irmão. Tem que ser na porrada. Tem que trazer a luz da consciência que ela está, sim, enfrentando um problema que no futuro esse problema vai vir à tona e vai ser muito mais complicado. Então você pode carimbar que a obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença. Ela é a maior pandemia do século. A obesidade mata mais que a fome hoje, pô. Alguns médicos, Gutão, falam que essa geração que vem aí, ela tá muito mais preocupada com a estética e não com a saúde. Muitos dizem que esses que vão pra academia não é em busca de saúde. Qual a resposta, Pedro? É verdade. Só busca saúde quem tá doente. As pessoas estão dispostas a abrir mão de um pouco de saúde pra ter mais dinheiro. Você vira a noite trabalhando, trabalha mais do que deveria pra ter um pouco mais de grana. Você tá disposto a abrir um pouco mão da sua saúde pra fazer um triatlon, por exemplo. Aquilo não é saudável. Mas são coisas que trabalham não só o seu físico, mas a sua mentalidade também pra que você fique melhor em todo o contexto da vida. Só que quando você treina única e exclusivamente pra ter uma estética bacana, o preço vai vir depois. Então a grande pergunta que a pessoa tem que se fazer é o quanto eu tô disposto a pagar de preço pelo que eu tô querendo. Porque não pode criar uma narrativa mentirosa na cabeça de ah, tá tudo bem porque por fora eu tô fortinho. E por dentro, irmão? É a mesma coisa. E a narrativa é tão mentirosa quanto os que defendem a obesidade. Tá vendo, Silvestre? Tá tudo bem e pode ser assim. Não pode, velho. Tá errado. Pena de coisa. Entende? É a mesma coisa. Ô, Guto, e o Zuzu falou dos temas espinhosos aí, entra a questão da obesidade. Você que tá lá na academia, você tá no fronte. Existe a diferença do mundo real? As pessoas no mundo real realmente sabem dessas questões que querem? E a internet, que quer parecer, tá preocupada, parecer em puxar uma pauta política pra tentar te cancelar? Cara, dificilmente alguém tente cancelar hoje porque toda a informação que eu dou, por mais difícil que ela seja a forma como eu falo, tem uma base literária por trás. Então o cara quando vai tentar fazer um hate, que ele lê minha legenda e vê quatro artigos científicos citados, ele desiste. Então eu sou engraçado, eu trago aquela coisa pra dar atenção pro vídeo que eu quero, mas eu dou uma base científica ali. Mas em relação à academia em si, velho, quem tá treinando, tá pouco se fudendo pro gordo que tá do lado, pô. Ele tá treinando, velho. Ele não tá lá pra julgar o cara, não. Então, mas por exemplo... É individual, inclusive. Mas agora... O cara foi treinado. Ficou olhando pro gordo na esteira. Então, mas pera lá. Deixa aí. Pera lá, pera lá. Tô perando. Mas tem gordo que tá feliz. Sim. Não, mas de fato... Então, se o gordo tá feliz, não enche o saco. Deixa o gordo plenamente. Deixa o gordo. Deixa o gordo. Se o gordo tá bem, deixa o gordo plenamente. Tem muito amigo que é gordo. E tá feliz. Tá feliz, não tá enchendo o saco dele. Tá lá, come. Come. Come bonitinho. Bebe. Fuma um mau bolo. Deixa o gordo feliz. O maior problema não é o gordo feliz, não é a gorda feliz, não é o pobre feliz. É o cara tá lá, fudido, reclamando, sem fazer nada pra mudar. Aí não faz o menor sentido. O gordo quer ficar magro? Não, não é quem quer ficar magro, mas ele reclama que a roupa que ele queria não coube. Então emagrece, pô. Camisarias Vargas. Olha o nome. Igual aquela gorda que não pode falar o nome, senão ela processa. É o Voldemort da obesidade. Você cita ela ali, você não teve problema não? Não chegou nenhuma cartinha ainda? Tive não por dois pontos. O primeiro é que eu nunca falei dela, né? Eu falo do posicionamento dela em relação ao que ela defende. Certo. E o segundo ponto é que quando eu uso a imagem dela, eu faço através de react. Então ela já autorizou o uso da imagem previamente. Então não tem o que fazer. Foi algo postado. Eu tenho um aqui no roteiro, até chequei, que você foi ameaçado de morte. Meu Deus. Foi, velho. Ela te ameaçou de morte. Caraca, foi. Os gordos. Mano, aquele meu vídeo é bem antigo, né? Fazia mais de um ano. Não foi nem os gordos, não. Porque eu saio correndo e ele não me pega. Embolado. Ele é espirito. Ele não tem muito. Cara, aquele meu vídeo é muito antigo. E eu fiz o vídeo, Sami, porque eu caí. Por mais que eu entenda do assunto, num momento de descuido, eu comprei um produto que tava lá, nutri, não sei o quê, proteína e bem barato. Aí eu comprei, cheguei em casa, eu tomei um dia, tomei dois. Quando eu olhei o rótulo, cara, era um carboidrato puro e o cara vendendo como proteína. Aí eu fiz o vídeo, o dia que eu fui expulso do mercado e tal, gravei o vídeo e beleza. E aí o dono da marca surtou, os amigos dele surtaram, o cara, eu vou na sua casa. Eu disse, vai mudar o produto quando chegar aqui? É grudinho de novo. Vai me dar o produto novo. A mulher hoje de manhã pra mim, você fala dos gordos, mas seu nariz é grande. Eu disse, você continua gorda. Enfim, faça um Instagram ensinando a diminuir o nariz do narigudo. É o que eu faço aqui, vai ensinar o gordo a emagrecer, porra. Tem nada a ver com a coisa com a coisa. Você estimula as pessoas a terem uma vida mais saudável. Na verdade, esse é o seu objetivo. 100%. Eu trago a elas a luz da consciência de que elas estão enfrentando um problema que talvez elas nem saibam que estão enfrentando. Porque a narrativa, a gente tá vivendo uma era hoje, Emílio, que tá tendo uma infiltração dentro da sociedade pra destruir tudo que dá trabalho construir. Estética, família, trabalho, saúde. Ah não, até vai viver num sol domingo morra, porra. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero, meu corpo, minhas regras. Então bota uma regra boa, porra. Faz uma regra bacana, porque quem só faz o que quer, não é livre. É escravo do estado de humor que ele tá. Então se você acorda alegre, você treina. Aí você acordou chateado, não. Não, porra, tem que ir, porque tem que ir, tem que ser feito. Criança faz o que gosta, adulto faz o que quer, e o adulto de sucesso quer fazer o que tá sendo feito. Essa é a diferença. Todos vocês queriam estar aqui agora, e eu também. Isso é sucesso. Eu não tô aqui pensando, ah, eu queria estar em outro canto, ai, que saco. É o cara vivendo nisso. E aí quando ele tá nessa frustração mental, que gera um sobrepeso mental e emocional dele, ele foge. Pra onde? Álcool, comida, sexo, celular, televisão. Então, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a atividade física também vicia. Eu vou dizer pra você, porque, por exemplo, você vai fazer academia, você começa a fazer academia, nos primeiros dias é um saco. Eu fui nessa, achei sempre um saco. Aí depois você aprende que você ouve uma música, aí você fica querendo a dorzinha. Então você quer aquela dorzinha? É gostoso aquela dorzinha. Sim. Então você vai pra academia querendo a dorzinha. O Helber começou assim. Mas é um vício bom, né? Não, então. É um vício saudável. Você quer a dorzinha. Você quer a dorzinha. Você quer a dorzinha. O Helber. O Helber não tem coxa. A fisiologia dele é cloneta. O Helber, ele quer a dorzinha sem ir na academia. O Helber quer só a dorzinha. Mas eu acho que é isso. Você fica querendo. Parece que é uma recompensa, porque você não tem aplauso de ninguém. Você vai sozinho naquela coisa, senta lá, faz a sua atividade. E ninguém fala, ô, parabéns. Você tem o resultado. Porque o que vicia de verdade não é nem só a atividade física, o treinamento. É a sensação de sucesso. Cara, quando você diz, eu vou treinar e vai, você se sente bem pra caralho. Não só pelo treino, mas por ter feito aquilo. Só que a gente tá muito acostumado a criar narrativa de derrota. Você diz que não vai beber no final de semana. Chega com os amigos. Ah, só uma cervejinha. Perdeu. Derrotado. Ah, eu vou dormir às 10 da noite hoje. Dormiu 11 horas. Derrotado. E você começa a achar que tá tudo bem. Não. Mês que vem eu vou trabalhar mais. Vou criar um produto na internet pra ganhar mais dinheiro. Não criei. Ah, tá tudo bem assim. E você começa a aceitar que tá tudo bem viver daquele jeito. E a aceitação é o principal gatilho desencadeador da mediocridade. De ficar mediano. De achar que tá tudo bem. Ah, tá ruim, mas tá bom. É como se você tivesse enfiado no tonel de merda. E dissesse, mas tá tão quentinho. Não entendi. Eu gosto. Então, esse sucesso, ele de fato vicia. E existem liberações de alguns hormônios como serotonina, que a atividade física traz. Pô, prazer absurdo, né? Que é o que também fala, que também você fica falando. Porque fala, ah, meu corpo, minhas regras, meu corpo, eu quero ser do jeito que for, tal, e não sei o quê. Aí essa pessoa se frustra porque ela fica feia. Sim. A pessoa que não se cuida, ela fica mais feia. A que se cuida, ela tá mais bonita. E aí só tem olhos pra aquela que é mais bonita. E aí a outra fica frustrada e fala, ah, que bom. É que é a aceitação, né? É o que você tá falando. É a teoria que você fala. Que é a do espelho. Desculpa. Ah, sim. Sim. A mulher mandou na minha caixinha de pergunta. Quando eu era magra, eu conseguia namorar. Aí agora eu engordei e não consigo arrumar namorado. Isso não é gordofobia? Não. Eu disse, porra, não, velho. Quando tu era magra, tu tinha um gosto. Quando tu engordou, o teu gosto ficou o mesmo. Só que o gosto dos caras que tu pegava, não é esse teu. Não é o mesmo, né? Então tu tem duas opções. Ou tu emagrece e pega os caras que tu gosta, ou continua gordo e diminui a qualidade dos caras que tu pega. É uma opção. Resolve, mas para de querer que o mundo todo, e o mundo, pra te agradar, pô. Não faz sentido isso. É, mas tem um ponto também que você é o cara da motivacional. E tem outro lado que é da reeducação alimentar barra a saúde mental que precisa, às vezes, de um apoio de psicólogo, né? Você vê lá o André Marques emagreceu pra caramba. Agora ele falou, fumava quatro maços de cigarros. Às vezes a obesidade, o cara, com todo respeito ao Morgadão aqui, ele volta ao peso porque falta alguma coisa de um tratamento. Então não é só indicar o cara e falar, vai lá, levanta e vai pra academia, né? Acordo. Tem esse ponto também. Tem, mas tem um porém em relação a ele. É o Morgadão. Da última vez que eu vim aqui, cara, quero ajuda, fomos almoçar e tal. Ele faz com todo mundo. Todo o acompanhamento. Adeu. Não fez nada. Corta pra ele comer no passado. Absolutamente nada. Eu vou defender o Morgado, vai. Ele fez sim, que ele falou assim, esse cara não sabe de nada. Não vou fazer nada disso. Não falou, cara. Ele não funcionou. Ele comeu o papel que eu. Meu Deus. Cara, tem o nariz de boca. Eu sou o queijo de fracasso do Morgado. Deixa ele falar, pô. Vai. Esse é que é o problema da vida atual. Todo mundo se mete na vida do outro. A maior coisa. Pra que você vai se meter na vida do Morgado? Não, eu tô tranquilo. Deixa ele falar. Fala, Morgadinho. Vou falar o quê? Não, eu tô tranquilo. Eu sou o case de fracasso do Guto. É. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso? Tem que mudar. Não, mas ele emagreceu. Veja só. Tem gente. O Morgado. Tem gente. Não. O Morgado, ele tá bem goido. Ele tem ossos grandes. Não, não. Não, não. Tem ossos pesados. Não, eu sou os ossos. Mas o que tem que ter... É, mas eu não fico transferindo nada. Quando eu não faço, eu não faço porque eu não fiz. Não faço igual certas pessoas que transferem aí pra Jotinho Navarro. Pikachu elétrico tá impossível. Quando eu não faço, eu não faço mesmo. Ele tem hipotismo, pô. Ele tá com barriga de cadela, né? É, tá com três queijos. É, tá com três queijos, tá impossível. Pikachu da economia. Não. É, mas lá, fazendo exercício, parece uma cabra. Parece que vai nascer uma cabra. Parece que vai nascer uma cabra parindo. Esse é o melhor vídeo do mundo. Você pode analisar ele, não sei se tá aqui. Por que você tem um aspecto desse? Por que você pra resolver problemas matemáticos? Quem vê esse vídeo é melhor ser um morgado mesmo. Parece um joelho a barriga. Eu vou falar um negócio pra você. Depois eu vou falar de mim. O morgado, ele emagreceu muito. Emagreci com a bariátrica. Não, não, mas... Mas muito. Ele tava muito grande. É que a gente quer que você emagreça e fique... É, que fica igual o Guto. Mas você engordou depois da bariátrica? Engordei. O que é que acontece com o bariátrico, principalmente, tá? Aí vem uma coisa mais mental. Sim. Quando você faz o processo da bariátrica, é uma coisa totalmente física. Se não há o acompanhamento e, de fato, a vontade de querer fazer diferente... Você sabe que 40% dos bariátricos viram alcoólatra depois da bariátrica? Por quê? A vontade dele de engordar... Tipo, o desespero dele pra não engordar é tão grande que ele vai pra outra fuga. Que, no caso, é o álcool. Outro vício. Tem gente que vai pra pornografia. Exatamente isso. É a questão da compulsão. E tem gente que volta exatamente. É a compulsão... O cara... O cara é... A compulsão alimentar deixa o cara gordo. Aí o cara não aguenta mais comer. Aí ele modifica. Mas veja. Tem uma diferença muito grande de compulsão alimentar, que é um transtorno mental, psicológico, como ansiedade e depressão. E tem uma diferença entre o que chama-se de beat eating, que é o transtorno compulsivo transitório. Ou seja, a compulsão alimentar, você come muito qualquer tipo de comida. Arroz, feijão, salada. O beat eating, não. Você come uma comida específica, num horário específico, em grandes quantidades, porque você tá tentando usar aquilo como fuga de um dia estressante, de um chifre que levou, ou qualquer outra coisa. Entendeu? Então tem que entender essa diferença. Mas tem uma conta. Por exemplo, pega... O dia tem 24 horas. Exato. Quanto é uma hora de 24 horas? Um sobre 24. Um sobre 24. Quanto representa isso? Pouco menos de 5%. 5%. Se você pegar uma hora do seu dia e falar, eu vou pra academia, eu vou caminhar, eu vou correr, ou eu vou... Sei lá. Qualquer coisa. Qualquer atividade física, dá pra fazer. Claro que dá. Aí é preguiça do cara. É preguiça. Dá pra você fazer uma hora todo dia. Dá sim. É preguiça. Uma hora não é nada do dia. Pode ser preguiça. Concordo com você. Existe essa faixa populacional que tem preguiça. Eu. Mas tem outra coisa. Falta de clareza do real motivo pelo qual ele quer ter aquele corpo diferente. Grande parte das pessoas, principalmente mulheres, que é a maior parte do público, 70% das pessoas que me seguem é mulher e 70% do meu público pagante também é mulher. Elas... Baranga ou linda? Barangas que eu torno lindas. Ah, é, garota. Ele é rápido. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Aí eu vou te aplaudir. Então se você começou agora, sai do que você é um canhão, você pode ficar... Vai parada. Essa empresa, o que tem de canhão... Vamos fazer o produto... Se é canhão, vai com calambão. É. Então assim, quando eu chego pra uma mulher hoje que ela tá com sobrepeso, eu tava falando com uma cliente minha essa semana e ela disse, Guto, toda vez que eu tô chegando perto do corpo que eu quero, eu me boicoto. O que é que tá acontecendo? E aí a gente começa a conversar com ela pra entender. Desde quando você tem consciência de que você tá com sobrepeso? Fala, cara, uns nove anos. E aí eu digo, o que é que aconteceu há nove anos? E quando a clareza vem, Emílio, ou foi abusada, ou virou mãe e se tornou uma pessoa maior, por quê? A gente não pode perder peso, a pessoa que tá muito gorda, não pode perder peso por um desses três motivos. Ou ela tá buscando proteção, alguém que passou por algum trauma e ela não quer voltar a ter aquele corpo pra não atrair aquele tipo de pessoa que fez o trauma a ela. Ou por atenção, aquela menina que não recebe a atenção dos pais, quando engordou, você engordou, ela, ó, cara, ele falou comigo. E ela quer buscar mais atenção. E ela se torna aquela amiga gordinha, que é, ai, fulano é tão legal, faz tudo pra mim, é engraçadona. Ou força, nós somos animais da espécie homo sapiens. Um animal maior protege melhor a cria. Então quando a pessoa entende o porquê ela não consegue emagrecer, isso já dá 50% do problema resolvido. E o segundo ponto é, por que de verdade você quer emagrecer? E eu digo, o motivo não é bonito, não é florido, é egoísta e vai ser mal visto pelos outros. Você não quer emagrecer por saúde. Você quer ser aquela mãe que seu filho vai sofrer bullying quando você for buscar lá na escola. Boa. Ó, muito joãozinho ali, ó. Você quer ouvir isso. Quando você admite isso, velho, fica mais fácil chegar lá. Estamos na porta do Debraico. Sempre dando show. Guto Galamba. Muito bacana. O Instagram dele, ó, pra você seguir, ó, tá aí, ó. Exacionado. Guto Galamba tem milhões de seguidores. O papo dele sempre é muito gostoso. Obrigado por você ter vindo. Obrigado.